Minhas divas lindas, tudo bem gente? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês uma pele perfeita só com produtos baratos. A minha conta bancária quando eu vejo esse estilo de vídeo fica muito feliz, eu adoro assistir porque sim gente, claro que tem a opção de você fazer um super kit de maquiagem gastando pouco com produtos que vão durar, produtos que vão cobrir sua pele, deixar sua pele bem princesa Confesso que nessa época aí que a gente tá de pandemia usando máscara eu tento me maquiar, não é todos os dias que eu me maquio, mas eu tento são produtos que funcionam bastante, tem uma boa durabilidade e eu espero que vocês gostem também, tá bom? Não deixe já de avaliar esse vídeo pra mim, me ajuda muito na divulgação, então já deixa seu like isso me deixa muito feliz pra continuar gravando, né? E também comenta aqui embaixo as questões de vídeo que vocês querem ver, o que vocês acham e se vocês já testaram algum produto desse aqui que eu tô usando, tá bom? Vamos lá começar E aí eu já vou começar com o primer, minha pele tá limpa, maravilhosa, só tô com os olhos prontos, gente, bem básico eu fiz delineado, cílios eu vou deixar falar pra vocês aí no final tudo que eu usei porque esse aqui não foi barato, então pra vocês não perder o tema do vídeo eu vou mostrar, tá bom? No final eu falo Eu vou começar com o primer que é esse daqui da Ruby Rose eu testei esse primer junto com vocês e desde que eu comecei a usar eu amei a proposta desse primer é um primer mais hidratante ele tem ácido alurônico que tá super em alta no mercado hoje, né gente? que ajuda aí na hidratação da pele ele deixa a pele com um aspecto muito sedoso e mesmo sem hidratante a pele não fica oleosa, tá bom? ele vem mesmo para hidratação a gente tem que fugir muito desse mito de que pele oleosa não precisa de hidratação ou seja, se você fala assim, a minha pele oleosa eu não vou poder usar sim, você pode usar porque ele hidrata muito e não deixa a pele oleosa eu aplico, ele tem essa texturinha mais gel, ele já secou, a pele já absorveu e ele pode ser aplicado no rosto inteiro não é aquele primer mais de regiões tem alguns primers que a gente aplica que eles são em texturinha mais blur se você aplica no rosto inteiro, em algum lugar que a sua pele não tá precisando que ele é mais pra linhas finas, poros abertos você acaba perdendo ele esfarela e esse não, você pode aplicar que ele já prepara a sua pele pra segurar a maquiagem hidrata se você tem a necessidade de usar para porozinho você pode aplicar só um nas áreas que você tem poros abertos, linhas finas mas esse pra mim a minha pele já funciona super bem tô muito apaixonada nele, juro e pra minha divalinda que é iniciante o primer vai ajudar na fixação da sua maquiagem a fazer uma película transparente pra sua base não vir direto na pele aí a pele absorve, chupa toda a base entra nos poros, linhas finas, marca tudo então o primer já prepara a pele pra você fazer a sua maquiagem durar mais desfarçar seus poros, linhas finas deixar a camadinha mais lisa eu sou do time primer, então eu uso sempre não fico sem e a base que eu vou usar vai ser a da Mari Maria Cover Up essa base é uma base de cobertura super leve mas que te permite construir camadas a minha cor é a cor M16 então eu, eu, quanto mais você aplicar mais mais cobertura vai ter essa base porque ela é realmente uma base muito levinha, tá bom? então é uma base perfeita pro dia a dia eu gosto bastante de usar ela assim, tô usando ela pra gravar, pra tirar foto pra ficar em casa, pra sair tô usando ela pra tudo, gente minha pele fica mega natural e também livre de imperfeições, ó como eu falei, eu aplico um pouquinho a mais e aí ela já entrega a cobertura que eu gosto e eu venho aplicando também com essa esponjinha que é da Ruby Rose essa aqui é a Soft Blend que é muito maravilhosa, gente eu já, eu recebi uma caixinha cheia de Soft Blend e agora eu só tô usando Soft Blend porque ela é mara também fica uma opção aí mais acessível pra vocês, ó vou espalhando tudo com batidinhas essa é uma base acessível, se eu não me engano ela tem, ela custa R$29,00, gente e é uma base com uma duração ótima uma das bases que eu tenho que menos transfere e pra quem tá iniciando que tem medo daquela super cobertura de base reboco ela deixa a pele muito leve muito gostosa como eu falei no vídeo que eu testei ela vai muito de gosto, tá? se você tem uma pele aí que já necessita de mais correção que tem manchas mais aparentes que precisa de uma base de cobertura mais alta talvez você vai precisar construir mais camadas ou essa base não vai funcionar pra você mas assim, em questão de textura ela tem uma textura super agradável ela não fica com aquela sensação hidratante na pele mas também não fica super seca de ficar repuxando ela é muito assim na medida eu achei uma base aí no meio termo que vai atender bastantes estilos assim de pele gosto muito, gente juro tô usando assim absolutamente base cover up gente, me desculpem a iluminação como eu falei, eu tô usando a minha provisória espero que vocês tenham gostando e dando pra ver direitinho aí tudo que eu tô fazendo em breve, minha luz principal volta tá bom? o corretivo é um corretivo da Miss Lari, gente eu gostei muito desse corretivo ele é na cor 4 porque ele, além de ser um produto também super acessível ele tem um tom, praticamente o tom da minha pele então no meu dia a dia eu confesso que eu gosto de iluminar mas eu não gosto daquela iluminação super estourada então eu tenho uma pele com cobertura porque ele tem uma cobertura muito boa ele lembra muito corretivo da Bruna Tavares, gente só que o da Bruna Tavares ele é mais bem mais consistente, tá? ele tem uma camada bem mais grossinha esse aqui ficou ali no meio termo ele nem é tão líquido e também não é tão uma textura mais tão densa, sabe? tem gente que não gosta aí, ó, eu vou aplicando em todas as áreas assim mas que a base não cobriu que eu tenho um pouco mais de manchinhas eu gosto muito desse equilíbrio de pele, sabe? não vim com uma base de cobertura alta um corretivo de cobertura alta que nem eu usei uma base mais levinha e o corretivo ele tem um pouco mais de cobertura então eu faço um meio termo e aí eu apliquei em todas as áreas assim, ó que eu ilumino fiz aqui, ó, cantinho, nas olheiras topo do nariz, centro da testa onde eu tenho manchinhas e vou espalhar também tudo com a esponjinha úmida, ó batidinha, sem arrastar que aí eu não vou levar pra nem uma outra área ó, prontíssimo pele livre de imperfeições e toda coberta e eu gosto muito, gente que é muito o tom da minha pele minha vida e em produtos que eu tenho usado demais ultimamente tirei toda essa de base só pra eu continuar meu vídeo aqui porque eu não consigo falar olhando minha boca branca desse jeito não gosto aí com a pelezinha molhada ainda eu vou vim para o meu contorno que quem é de valenda aqui já sabe que eu uso demais que é o meu contorno da Ruby Rose esse aqui é o pó PC21 Selfie da Ruby Rose eu gosto muito desse contorno, gente eu acho que se vocês me acompanham aqui já sabem que eu uso praticamente sempre e ele é um praticamente dois tons mais escuros que a minha pele e esse pincel aqui que também eu uso muito pra contorno o F37 que ele é mais pontudinho assim e bem maleável também da Ruby Rose aí ele fica um tom muito ideal pro meu contorno não é cinzenta não foge muito do meu tom de pele tá vendo? aí vem aqui o biquinho de peixe contorno aqui não vou trazer muito vou subir esse contorno também que eu tenho gostado bastante assim aí eu contorno meu rosto inteiro com ele vem aqui no nariz agora eu troquei o pincel porque ele não dava pra fazer no nariz com ele esse daqui é do kit unicórnio ó vocês encontram em sites lojinhas sites da China lojinha de biju ele não tem marca sabe? então não dá pra indicar muito aí eu venho aqui ó laterais do nariz com ele também e vem para o meu blush gente eu uso muito esse blush toda vez que vocês falam perguntam também qual que é porque é um blush bem especial pra pele negra principalmente que ele é o asa da Zanf da coleção Pérola Negra ele tem um tom avermelhado mais rosado assim lindo, lindo, lindo de viver não que quem tem pele mais clara não possa usar tá? mas ele fica lindo na nossa pele dá um super ar de saúde eu vou vir com ele aqui na maçã esse pincel aqui é o F10 da Ruby Rose que é um pincel que eu uso muito de blush que ele é bem achatadinho assim ó e deixa e aplica o blush assim no lugar certinho eu gosto bastante também ó queixo que eu gosto e o iluminador gente é um que eu estou apaixonada de viver e ele me custou acho que 17 reais esse aqui é o da coleção Shiglen da Shem tá gente ele é o 2 Shiki Pricky a única coisa ruim é que você vai ter que esperar chegar nesse blush gente mas ele vale a pena porque ele é super iluminado eu gosto desse tom aqui às vezes eu misturo mas eu confesso que eu uso mais esse desdourado e aí eu aplico aqui na maçã ó não tô com o pincel molhado não apliquei bruma não estou com a minha iluminação principal que estoura o iluminador e olha gente como ele é lindo ele é um dourado assim na medida não fica tão queimado e também não fica claro assim sabe e ilumina né que é o que a gente mais que a gente quer ver ó o queixinho vou iluminar aqui na boca que eu gosto também em topo gente olha essa pele e aí agora eu vou ir pro pó eu confesso que quando eu faço uma maquiagem mais leve no meu dia a dia eu gosto mais de usar pó compacto e eu tô gostando muito desse aliás né eu tô gostando muito mais desse pó compacto aqui que ele é da Dylos ele é mega baratinho esse aqui é o pó é ultra fino a minha cor é a D6 eu vou aplicar nas áreas que eu iluminei tá eu vim com o pincel que é o F79 da Ruby Rose que ele é pontudinho assim mais durinho e eu vou concentrar ele aqui ó nessas áreas de iluminação ele é muito leve gente ultra fino mesmo mas segura muita maquiagem como eu falei nessa preparação de pele minha pele fica super ok a pele fica bem sequinha e hidratada na medida não passa assim não fica oleosa então eu não tenho necessidade de muito pó sabe então eu só venho com ele em áreas mesmo e selo assim onde eu tenho mais ilusidade e tudo aí eu vou usar uma bruma gente essa aqui é a bruma da Ruby Rose da linha proteção urbana é a bruma que eu mais tenho usado e também acho ela um valor bem acessível então não tem como colocar outra porque eu gosto muito dessa bruma gente ela fica assim no rosto inteiro ela é uma bruma hidratante você pode passar tanto antes quanto depois da maquiagem você escolhe eu gosto porque ela já me dá um glow já tira aquele aspecto de pó da pele sequinha vai dando mais aquela hidratada na pele e também ajuda a dar aquela grudadinha mais na maquiagem eu gosto muito dessa bruma já vai devolvendo um vício pra pele sabe sem ficar oleosa também ó já peguei já passei um batom aqui gente que eu coloquei minha bateria pra carregar um pouquinho e um batom que eu tô usando é este lindo perfeito da Ruby Rose que é o batom Fuse da linha Fuse esse aqui é o 364 tá que é um vermelho perfeito aproveitei que eu tô com a pele já preparada o olho mais neutro coloquei um batonzão gente sério eu amo este vermelho tem uma lista de batons vermelhos que eu batons vermelhos que eu adoro se vocês quiserem eu posso gravar pra vocês um vídeo no Insta enfim que eu amo gente batom vermelho ó os olhos eu já tinha começado com os olhos prontos e como eu não tinha um produto barato que eu fosse fazer isso que eu fiz que foi esse delineado marrom eu usei essa caneta aqui que é da Mari Saad tá da Oceane essa aqui é o dourado é o marrom real se eu não me engano esse é o nome da caneta e gente eu tô tão apaixonada ela é um delineado marrom em caneta super maleável mas como não era baratinho eu não coloquei pra vocês e o meu cílio é o meu cílio Amanda da My Store Delivery ele a gente tem com bom desconto na My Store tá pras divas lindas que é o Amanda Carneiro e ele é um esse cílio aqui gente ele é muito perfeito já falei pra vocês não é porque tem meu nome não mas ele é assim sensacional pra qualquer maquiagem tanto olhão tanto uma make mais neutra porque ele simplesmente valoriza seu olhar sabe adoro e essa foi a minha make com os produtos que eu mais adoro com a minha preparação de pele com os produtos baratinhos que eu mais amo espero que vocês tenham gostado e aproveitado já manda pra uma amiga sua aí se vocês estão na missão montando um kit de maquiagem baratinho pra fazer uma make uma pele perfeita que dure eu amo os tons dessa maquiagem gente valoriza muito tá muito ideal o tom da minha pele eles duram bastante não perdem nada pra produtos mais caros enfim se você gostou avalia o vídeo pra mim tá clica muito em gostei se inscreva se você não é inscrita tá bom ativa as notificações porque assim que publicar um vídeo novo você vem me ver fica por dentro de todos os temas do canal fala comigo lá no meu instagram que é o arroba manda carneiro eu tô sempre por lá compartilhando com vocês mais coisas do meu dia a dia e é isso um beijo mega especial até o próximo vídeo e tchau tchau